E amanhã tem o lançamento, o esperado lançamento de La Cancione Inesperada, novo disco de Wander Wildner. Aqui ao meu lado. E aí, Wander? Tudo bom, Léo? Prazer estar de novo no radar. De novo, né? Que bom. Cara, e assim... Que legal eles, cara. Muito legal, né, o trabalho, né? Putz, que bom que tem gente que faz isso ainda. Pô, muito legal. Me lembrou, o teu tom de voz me lembrou muito do Carlinhos Hartz-Libb. Conhece? Tu conhece o sonho do Carlinhos Hartz-Libb? Carlinhos Hartz-Libb? Não. Não? Vou te gravar um disco, então. Nossa, e também era um cara antigo, dos anos 60 e 70. E tudo legal. Pouca gente faz acústico. E ele é muito legal, aquele disco do Carlinhos Hartz-Libb. Eu escuto e me emociono muito, cara. Lindo, lindo. Me lembrou muito, assim, porque era acústico, né? Era violões e percussão, assim. E esse bucolismo também, né? Essa coisa do campo, assim, que ele tinha, né? É, sim, sim. Pô, é muito legal. Parabéns. Bom, valeu. Legal. Cara, tu, bom, tu esteve aqui faz um tempo, né? Quando veio falar do disco a primeira vez. Acho que nem estava o disco, né? O disco não estava, não me lembro. Não, não. A gente falou do disco, mas não tinha o disco, né? Não, eu acho que eu fui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque o disco saiu mesmo dia 12 de abril, quando eu fiz o abril pro rock. O show foi super comentado. É isso que eu queria falar contigo, né, Wanda? É, incrível, né, cara? O disco chegou, nas minhas mãos, dia 10. Eu viajei dia 11. Sim, já estava lá, então. E como é que foi lá, cara? Diz que foi incrível. Você fez uma zoeira. O povo adorou, botou até o orquestra de prevo, né, na banda. Na verdade, é que esse disco, ele é diferente dos outros, assim. Não é um disco de rock, é um disco mais de canções. É um disco que eu me aventuro a descobrir mais sobre música. E por isso que eu escolhi, não, mas eu tive a possibilidade de gravar ele com a produção do Cassim e do Berna. Que são os amigos cariocas, que fazem o Los Hermanos, Caetano e Maltner, várias coisas, a orquestra imperial. E eles, eu sabia que eles iam mandar uma música pra cada lado, assim, né? Eu queria um disco que fosse inesperado, a pessoa fosse ouvir. E o que vai vir do Wander agora? Pra ser, pra surpreender. O disco é assim. E ele é realmente surpreendente, né? É, é. Tá muito legal, cara. E no show também, eu tenho que tentar surpreender no show. É difícil tu fazer um show que seja parecido com um disco. Nem é a minha intenção. Elementos, é claro, que vão ter. Até nem tem como, porque os instrumentos que o Cassim e o Berna gravaram, eu nunca vou ter no show. O Jorge Maltner tocando violino, eu nunca. Vai ser difícil ter no show, talvez lá no Rio de Janeiro. Então, tinha essa coisa. E eu inventei, porque lá o show era curto. Era um show de 40 minutos. Eu fiquei uns 45, 50 no palco e não saí. E lá, há uns dois anos atrás, eles criaram um bloco de carnaval chamado Eu Não Consigo Ser Alegre o tempo inteiro. Olha só. Fizeram um carnaval. No segundo, eles me chamaram pra fazer uma festa de pré-carnaval uma semana antes. Fizeram um show meu. Eu tocando com o The Playboys, que é uma banda lá de Recife. Na hora da passagem do som, eu digo, vem cá, é um bloco de carnaval, será que a gente não consegue? Eu digo, faz, entra no ritmo de frevo, de carnaval, de frevo aí que eu vou tocar. E aí saiu uma coisa, Não Consigo Ser Alegre o tempo inteiro. Ficou, ficou maravilhoso, cara. E agora, pro Abril, pro Rock, eu digo, pá, o Arthur de Faria, que tá tocando comigo agora, falou, ó, eu conheço um pessoal lá de Recife, da Orquestra Contemporânea de Olinda, uma orquestra de Sopos, uma orquestra só de Sopos, que fazem frevo. Eu conheço os caras lá, ele conseguiu dois pra tocar com a gente. Que legal. Aí foi, Retalhos de Sitim, começa, o bloco começa com Retalhos de Sitim, do Benito de Paula, que é uma música antiga, da minha infância e tal. Depois vem, eu tenho uma camiseta escrita Eu Te Amo, já metendo carnaval, e o Não Consigo virou um frevão, assim. Nossa, foi muito divertido, assim. Teve, também teve a participação do Cláudio Rabeca, que tocou Rabeca em La Canção Inesperada, fazendo... Fazendo o Malton, né, ali, né, só que do jeito dele. E acabou sendo, o pessoal acabou gostando bastante do show, mas foi um show bem simples, assim. Tinha o Arthur tocando Gaita, e aí, pô, tu ouviu Amigo Punk com Gaita, é, pra matar, né. Dá uma emoção, né. Puta, ficou muito legal, aí todo mundo gostou. E tu tem uma relação ali com o Recife, tu já foi várias vezes, tu, né, já... Eu adoro o Recife. Tu tem uma banda lá, tipo, uma banda que te acompanha, tu pode chegar lá e os caras... Já tive duas. Começou com o Paulo Francis Vai Pro Céu, que eu já tinha... Que é quem criou o Beverly Hills, eu queria morar em Beverly Hills, que eu gravei. Eles tocaram comigo alguns shows, aí depois um viajou, eles meio que pararam, e aí o The Playboys, que também é uma banda que eu conheço há muito tempo lá, foi minha banda de apoio. Então, assim, quando eu preciso, quando rola... Agora eles estão querendo fazer um show comigo lá. Estão querendo fazer um outro show, eu tocando com o The Playboys e tal. A gente deve armar, ia ser em julho, mas aí não teve mais data, na sequência eu volto pra lá. Recife é muito interessante. Em Recife tem uma coisa parecida com Porto Alegre, no jeito das pessoas se tratarem. Eu vejo pelos meus amigos, as maneiras como eles se tratam lá. Tem uma coisa, não dá pra explicar muito, mas é bem parecido, assim. Tem uma coisa muito... Por exemplo, pra tu ver, lá em São Paulo tem a mercearia, que é um bar onde a gente vai. É um bar onde tu vai encontrar gaúcho e pernambucano. Eu moro num edifício que tem, onde morava o Lirinha do Cordel. Mora ainda gente de Recife. Tem uma coisa muito, muito louca. E eu fui pra lá, tive a sorte de, quando eu fui pra lá, ir pelas mãos do Roger, do Paulo André. Ou seja, um cara super inserido lá. E quem fez, é, o pessoal que fez aquela cena, daquela geração lá, né. O Paulo Francis é uma banda antes do Chico Sá, Ensinação Zumbi. Que é influenciada por Replicantes. Olha só a cara. Uma loucura. E eles não faziam nada, eles eram a banda mal vista, porque eles não misturavam a tradição. Com a coisa regional. Porque lá todo mundo mistura a tradição. E aí já é uma diferença que lá é diferente daqui. Isso é natural pra eles, né. Qualquer banda punk, qualquer cara de uma banda punk, lá participa de um bloco. Tem um bloco de frevo, de maracatu, de carnaval. E eles misturam. Não quer dizer que mistura na música. Mas eles respiram isso e eles pulam. Sim, é natural. É natural. Isso enriquece muito. Recife é uma cidade. A cena de Recife é muito rica em tudo. No cinema, no teatro, nas artes todas, assim. É muito legal o Recife, assim. Eu gosto muito de lá, vou muito pra lá, assim. Fiz questão de... E alguma coisa... Bom, tu falou que, né, tem o Paulo Francis, né, tem essa influência aí da orquestra. Mas nas composições da Canção Inesperada, tem alguma influência de Recife? Ou o que que aparece, que influência aparece ali nessas Canções Inesperadas? Na Canção Inesperada, a própria música, eu fiz ela caminhando por Amsterdã, na turnê com os replicantes. É uma cidade muito louca. Porque as pessoas flertam na rua. Isso tu não vê na Europa. Tu não vai ver um alemão flertando, entende? O flerte pra nós, no Brasil, é uma coisa muito comum. Muito natural. E encontrar isso em Amsterdã, na Holanda, foi incrível, assim. As pessoas se olham, tem uma coisa... É uma cidade muito interessante por várias coisas, assim. E eu acabei caminhando pelas ruas, eu andava muito, assim. Eu gosto muito de andar pelas ruas das cidades onde eu tô. Ainda mais Amsterdã, né? Ainda mais Amsterdã. E acabei fazendo essa letra. Depois, quando eu voltei, eu fiz a música. O disco tem referências de muitos lugares. Eu gravei, por exemplo, Os Pistoleiros, que é da banda Os Pistoleiros, de Florianópolis, da época que eu vivi lá na Lagoa da Conceição. Aí, gravei também um bom motivo, que é da Stuart, que é uma banda de Blumenau, que tocava em Florianópolis, que eram influenciados pelo punk brega. Nossa, que legal. Então, tem muito isso. O Totonho Villarroa me deu uma letra que eu dei pro Jimmy musicar. Sabe? Tem um monte de coisa, assim, de referências... De relação de amizade, de influência. De relação de amizade total, assim. Que legal, cara. Porque eu sou mais do que um compositor, eu sou um versionista. E eu faço a versão das músicas que eu encontro na estrada. Então, viajando, fazendo show por aí, tu vai vendo umas bandas e vai pegando uma coisa ou outra. Entende? Até chegar no carnaval, né? Certo, certo, certo. Que vem desde criança, de pular carnaval, de ir no baile de carnaval com a banda tocando, aquelas músicas ao vivo. A gente viveu isso. Mulata, bossa nova, caiu no rale-gale e só dá ela. Pô, isso é demais. Isso aí tá na memória, assim. Então, é um disco que tem muita coisa da viagem. Não é um disco romântico, apesar de ter músicas que falam de amor. Mas, não, ele é um disco mais de aventura, de viagens. É o disco. Que legal, cara.